As autoridades alemãs abriram uma investigação ao pacote suspeito que levou à evacuação do mercado de Natal em Potsdam, Brandburgo. Concluiu-se que este foi enviado para extorquir dinheiro à gigante das entregas DHL. O pacote suspeito, diz a polícia, tinha um código QR com uma mensagem de que haveria outras encomendas como aquela se não fosse paga uma soma de vários milhões de euros, valor não especificado. O suspeito está a exigir uma quantia enorme de dinheiro para parar a entrega de pacotes similares a este no futuro. Segundo a polícia, outro pacote similar tinha sido enviado a uma empresa de Frankfurt em novembro. As autoridades acreditam que o ou os responsáveis estão a enviar este tipo de correio a várias empresas, mas não descartam que seja enviado a pessoas a título individual e pedem cuidado e que contactem a polícia se se virem nessa situação.